Amanda, vem uma corda, tá aí! Meus amores, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo pancada! Aqui no meu canal, pra vocês! Pra quem não me conhece, eu sou a Larissa Sanches e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Exatamente, está de madrugada? Amanda, nunca fiz um vídeo, quase 3 horas da manhã, desse jeito de assustar com uma cobra? Não, é a primeira vez! E é isso aí! Hoje, a Amanda está dormindo aqui depois de muito tempo. E é óbvio que eu ia colocar o meu despertador do lado do meu ouvidinho pra mim acordar de madrugada e assustar a Amanda. Porém, não é só ela, também quer assustar a loira. Isso aí, gente! Mas primeiro eu vou ter que ver aonde que está a cobra. Vamos procurar. Da última vez, eu tinha deixado aquela cobra aqui. Está vendo? Tem essas gavetas. Nossa Senhora! Gente do céu! Você encontra, tipo, até uma pipoca aqui dentro, né? Sessão Cinema. Não está aqui. Nossa! Temos uma meia. Putsgrila! Que fedor, gente! Tipo assim, é sobre isso, entendeu? Nossa, achei um cortador. Estava mesmo querendo cortar a minha unha do pé, que está muito grande. Ó, a cobra não está aqui, meu. Vamos ver aonde ela está. Não liguem, tá? Porque, tipo, a luz da cozinha está acesa porque eu acordei também pra beber água. Deixa eu procurar a cobra aqui, gente. Já volto, tá? Mano do céu! Vem comigo, vem comigo. Eu achei aqui, ó, a cobra. Olha isso daqui, gente. Mano, essa cobra aqui, ó, é muito grande e muito realista. E eu tive outra ideia, certo? Essa cobra aqui, ó, ela vai começar a andar de verdade. Por quê? Eu peguei essa linha aqui, eu vou amarrar na cobra e vou colocar do lado das meninas. Porque eu vou assustar a loira primeiro, que está dormindo. Porque ela vai me ajudar, né? Eu vou mandar ela filmar escondido e tals. Assistam até o final pra vocês verem o que eu vou fazer. Mas, primeiramente, eu vou assustar a loira. Vou amarrar aqui e já volto. Se liga só no que eu vou fazer. Ó, ó, a cobra vai sair andando. Olha lá. Toda largada. Vamos já começar dando susto. Ó. Assim. Ela nem vai perceber. Assim. Eita. Opa. Prontinho. Vamos lá. Laíne do céu! Uma cobra, Laíne! Olha aí em cima de você, Laíne! Olha aí uma cobra, Laíne! Ah, Laíne! Que bosta! Se assusta, mano! Nossa, desliga essa luz. Ô, Laíne! Olha aí! Não, não pega! Não pega! Olha, ela anda! De verdade! É sério que você perdeu o seu tempo colocando isso nessa cobrinha, que eu já sei que é de mentira. E a Amanda, sabe? Não manda não. Então, vamos lá, que agora você vai me ajudar. Então, já que com você não deu certo... Laíne, que hora que é? É quase três da manhã. Você tá fazendo isso três horas da manhã. Por que você não deita aqui e dorme? Eu posso zoar com você e com a Amanda? Poxa, eu coloquei pra despertar. Você nem ouviu. Eu piquei, você tá com sono? Não! Perdi totalmente o sono. Tô até suada, porque tá calor e eu nem tô conseguindo dormir. Eu também perdi. Porque a gente esqueceu de colocar o ar-condicionado, né, minha filha? Tá, então vamos lá brincar com ela, então. Você me ajuda? É! Ah, mas ficou ruim a ideia da linha? Não, ficou da hora! É porque você já sabe o que é de mentira. Ah, mas eu jurava que você ia se assustar de novo. Ai, não deu certo. Não, não, né? Deixa eu ver, mas que senão vai escolar de novo. Vem, me ajuda. Que agora é a vez da Amanda, gente. Vamos lá, a gente vai fazer isso. Ó. É o seguinte, você vai me filmar, porque eu vou colocar essa cobra do lado dela. Vamos falar um pouco baixo, porque ela não tem tanto sono pesado. Eu vou colocar do lado dela, aí você só filma. Eu vou tentar assustar ela, certeza que ela vai se assustar. Tá, eu vou ficar bem louca, gente, tá? Tá, vamos? Tá. Gente, eu tô pingando, sério, tá muito calor. Meu, então, você filma escondido enquanto eu coloco. Tá bom? Porque, gente, eu vou tentar fazer de um jeito que ela não descubra. Nada. Tipo, eu só vou gritar. Bom, assistam aí. Olha, gente. Gente, como vocês podem ver, ó. Ela tá dormindo, mano. Nossa Senhora. Ei, acende a luz aí. Apaga a luz. As ideias minhas. Acende. Não acordou. Não acordou. Não acordou. Gente, ainda bem que ela não acordou. Tá até babando. É. Nossa, olha só. Ela deixou um vestígio, ó. O celular dela, ó. Se eu quiser, dá até pra mim fuxicar, meu, o celular dela. Tá dando os coches, né? É. Ó, quer saber agora? Segura aqui pra mim. Segura aqui pra mim. Eu tô com medo de cair bem sem a ver. Imagina. Imagina. Ai. Meu Deus do céu. Eita senhora. E moçoou tudo aqui. Tá bem, ó. Tchau. Nossa senhora. Gente, vamos lá. Ó. Eu vou ter que deixar longe de mim, tá? Porque, mano, eu vou puxar pra ali, tá bom? Pra não perceber o seu... Cuidado. Ah, não puxar já, né? Pera aí. Cuidado. Cuidado. Amanda, vem uma cobra. Tá aí. Amanda, uma cobra. Esse vai vir a você. Amanda. Ai, ela. Ai, ela tá saindo. Tá saindo. Não, não. Ah, não. O que é isso? Ela tá tremendo. No bolso. Ela tá tremendo. Não, não. Não, ela tá falando sério. Não tem o que fazer. 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 Hum. Ela tá dormindo. Não tem o que fazer. Ah, toma as fotos. Ô, mano. Você tem que tirar a maquiagem pra dormir, velho. Ela tá quebrada, gente. Nossa. Miga, concorda. Porque ela também me acordou pra fazer essa brincadeira. Porém, eu não caí, tá? Mano. Se assustou, pelo menos. Por que que foi? Pega na cobra, hein? Não tem o que você achou. Véi, eu coloquei a linha pra cober se mexer. Coba. Coba, né? Não sei nem falar cober. Não adiantou nada. Porque pra mim... Pra ela adiantou. É isso que importa, gente. Ela tá vindo com a voadora boba na cara da Amanda. Ô, a cobra foi certinho no braço dela uma hora, Amanda. Deu pra fazer certinho. E aí, mulher? Que nota você dá pra isso? Zé, vai cuidar do seu vinho, né? Eu tô... Poxa. Poxa, Amanda. Ô, quebrada. Mó sacrifício. Mó sacrifício. Agora eu vou deixar você dormir. Agora eu vou deixar você dormir. Quer dormir com a cobrinha? Não? Larissa, agora você tá feliz? Eu tô feliz. Com ela deu certo? Deu certo. Eeeeeee Eu aceito Mas é isso, gente Caraca Ó, serviço E você vai me colocar assim com essa cara e com esse cabelo lá? Ó, vou gostar É isso aí, agora ó Obrigada, viu? Pode dormir aí? Não, agora eu vou te atormentar Não Até a hora que eu quiser Mas foi esse vídeo de hoje Pancada aí Se inscreva no canal se você for novo Dê muito like E foi esse vídeo de hoje Beijão pra vocês e fui